Novo técnico para o Paysandu na sequência da Série B. No vídeo de hoje quero falar sobre essa sequência ruim, também do técnico Márcio Fernandes, recém-contratado, mas eu penso que foi um erro, tá? E já de antemão, eu penso que não é um técnico que vai terminar a Série B do Campeonato Brasileiro à frente do Paysandu. E no meu entendimento é melhor a diretoria tentar corrigir agora do que esperar afundar de vez. Pra dentro do Z4, quero falar sobre esse próximo jogo também contra o Ituan, né? Eu penso que eu daria sim essa chance para o Márcio Fernandes comandar o clube na próxima rodada, só que tanto as exibições dentro de casa, apesar da primeira vitória, a derrota contra o América Mineiro foi terrível e esse jogo contra o Sport mais parelho, mas ainda assim eu penso que era uma partida no mínimo pro Paysandu sair com um ponto. E quero comentar sobre quais são as opções livres hoje no mercado e também outros dois nomes que foram procurados quando o Hélio dos Anjos foi demitido que ainda estão livres no mercado da bola. Só onde começamos o nosso vídeo de hoje, eu peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card e confira também o nosso canal de cortes, o link na descrição com trechos mais curtos de cada um dos vídeos que gravamos por aqui também. Faça a sua aposta com a Esportiva VIP, lá você começa a palpitar a partir de um real via PIC sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje pra falar sobre esse começo ruim do técnico Márcio Fernandes no Paysandu em três partidas, duas derrotas e apenas uma vitória logo na sua estreia contra o Guarani. O que me chama a atenção assim, eu não, com todo respeito à carreira do Márcio Fernandes, mas eu penso que não é um técnico mais pra Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, por exemplo, ele teve duas chances que pra mim o Márcio Fernandes, pelo que apresentou nos últimos clubes, não merecia, tá? Tanto no Vila Nova, no comecinho da temporada, quanto agora também no Paysandu. Torço pra que dê certo, torço que nesse próximo jogo contra o Lituano, o Paysandu vença em casa e volte a trilhar um caminho pra pelo menos se estabilizar nesta Série B. Não pense que o time do Paysandu é tão ruim quanto alguns torcedores pensam. Tem sim dificuldades, a diretoria foi muito imatura ao contratar muitas apostas, principalmente no começo da Série B, mas vejo que hoje o time que tem as opções disponíveis do Paysandu era pra pelo menos fazer uma campanha de meio de tabela, sem sustos, tá? Igual mais ou menos o Operário tá fazendo, o próprio Amazonas, enfim, basicamente naquela meiuca por ali. O Paysandu tem muitos jogos em casa, acho que dá pra escapar tranquilamente, tendo o Ituano, Chapecoense, Coritiba, Brusque e Vila Nova, todos eles jogando em Belém. Sobre o Márcio Fernandes, já falei, eu daria essa próxima chance nesse jogo contra o Ituano, no sábado, perdão, na sexta-feira, o Paysandu perder nesse jogo pra mim não faz muito sentido e assim, você pode até questionar, pô, mas vai demitir o cara agora com 4 jogos? Olha, eu penso que é melhor você tentar corrigir um erro mais cedo do que esperar, esperar, esperar o resultado, óbvio, claro, acabar se consolidando. Porque assim, o Sport fez isso nessa Série B também. Ele demite o Mariano Sosso, sem muita explicação, contrata o Guto Ferreira, que foi um fiasco. E eu acho que foi com isso, com 5 jogos, o Guto Ferreira já acabou sendo demitido, trouxe o Português Pepe e agora o Sport está de volta ao G4. Então, pra mim, é melhor o Paysandu. Vendo com o Márcio Fernandes, não vai dar certo, tá? É melhor tentar corrigir isso o mais rápido possível. As opções, olha, não são as mais, uau, espetacular do mundo não, mas tem nomes experientes pra Série B. Segundo informações do arroba empresário JRB, através do seu Instagram, antes da chegada do Márcio Fernandes, três técnicos foram procurados. Eram os preferidos também. Marcelo Cabo, que hoje está no Brusque, além do Daniel Paulista, ex-CRB, e o Márcio Fernandes, ex-Goiás e São Bernardo. O Daniel Paulista ainda está livre, hoje com 42 anos de idade. Gostaria, tá? Acharia-se um bom nome para o Paysandu nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que é jovem, tem só 42 anos. A sua última passagem pelo CRB acabou que não funcionou, mas ele estava no clube desde 2022. O CRB, nessa temporada, é até um caso curioso, né? Parece que o CRB entrou em depressão, depois de perder o título da Copa do Nordeste nos pênaltis, né? Para o Fortaleza. E também chegar até as oitavas da Copa do Brasil. Fez uma boa campanha, mas na Série B entrou para dentro do Z4. E não sei se o CRB vai ter força para escapar de lá, não. Sendo bem sincero, trouxe agora o Hélio dos Anjos, mas parece um time muito abatido emocionalmente. O Daniel Paulista, que também já passou no Guarani. Bom trabalho em 2021. Também pelo confiança e o próprio Sport, que teve duas vezes o interesse de contratar o treinador nesta temporada. O Márcio Zanardi, também técnico ex-Goiás. Começa muito bem no clube. Chegou a liderar a Série B do Campeonato Brasileiro. A questão dele que ainda não tem uma experiência, por exemplo, tão grande nas equipes profissionais. Ele começa lá em 2021 no próprio São Bernardo. Foi bem, conquista o acesso para a Série D na Série C de 2022. No ano passado bateu na trave para conquistar o acesso. Fez uma boa campanha no Paulistão desse ano. E pelo Goiás acabou intercalando um excelente começo e um péssimo final. É um técnico que está livre. Eu confesso que buscaria um treinador um pouco mais experiente. Por exemplo, igual o Guto Ferreira. O Guto não vem de bons trabalhos. Sendo honesto aqui com vocês também. No esporte foi péssimo. No Coritiba também muito mal. No Ceará, no Goiás não foi bem. O último bom trabalho do Guto Ferreira foi lá em 2022. No Coritiba, onde pegou o clube na reta final do Brasileirão. Venceu uns joguinhos e acabou escapando do rebaixamento. Mas pelo menos nos seus últimos quatro clubes foi muito mal o Guto Ferreira. Só que é um cara que é experiente. Conhece de Série B do Campeonato Brasileiro. Para mim, se for para o Pai Sandu demitir agora o Márcio Fernandes, não pode apostar de novo. Não pode apostar em um técnico mais jovem. Ou, por exemplo, em um técnico já experiente, igual é o Márcio, de 62 anos. Mas que vem de péssimos trabalhos um em cima do outro. Igual eu falei, nada contra o Márcio Fernandes. Pensa que ele poderia ser um bom técnico, por exemplo, na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas olhando aqui o histórico, tirando aquela temporada de 2022 do Pai Sandu, que foi até ok, mas não conseguiu subir. Ele não faz bons trabalhos. Já tem muito tempo. Então, assim, eu penso que seria um técnico no máximo para o Floresta na Série C do Brasileirão. Então, talvez o Londrina, o Sampaio Correia, a Aparecidência, é isso. Eu acho que o Márcio Fernandes não é um técnico hoje que demonstre qualidade para isso. Para estar em um clube do tamanho do Pai Sandu e com essa necessidade de fugir agora do Z4, que está cada vez mais próximo. Lembrando, para você apostar nesse próximo jogo do Pai Sandu contra o Ituano, é com a Esportiva VIP. O link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Lá você começa a palpitar a partir de R$1,00, via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar todas as informações para vocês. Por exemplo, vitória do Papão dentro de casa, pagando R$1,68 a cada real apostado. O empate R$3,25. Vitória do Ituano fora, na cotação de R$5. Vitória do Vila Nova contra o Botafogo, pagando R$1,64. Vitória do América contra o CRB, R$2,75. E o empate entre Guarani e Havaí, a R$2,90. Essas e todas as outras odds no decorrer da Série B do Brasileirão. Também os jogos das séries A, B e C, no futebol brasileiro completinho, você encontra com uma exclusividade. Jogos com muita antecedência e já está disponível lá na plataforma da Esportiva VIP, para você colocar mais emoção nos próximos jogos do Papão, a partir de R$1,00, via Pix, sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Só para finalizar aqui o vídeo, tem outros técnicos também já com experiência em Série B que estão livres. Por exemplo, o Eduardo Barroca. Não sou o maior fã do mundo do Eduardo Barroca, mas é uma opção que conhece de Série B também do Campeonato Brasileiro. Outro nome que foi especulado no Paissandu é o Zé Ricardo, técnico ex-Goiás, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro. Também não vem de bons trabalhos, mas entre ficar insistindo no erro, por exemplo, até o final da Série B, é melhor tentar algo diferente. Quem mais eu posso destacar aqui no nosso vídeo? O Dado Cavalcante, mais um que conhece o clube. O último trabalho dele foi no América de Natal, passou também na Portuguesa, mas não vem de bons trabalhos. Eu acho que seria mais ou menos trocar 6x612 nesta reta final. Milton Mendes também, técnico ex-Vasco, Atlético Paranaense. Já está livre aí no mercado há um bom tempo, desde que passou lá no futebol peruano. E os outros técnicos mais caros, igual o Felipão, o Luxemburgo, o Cuca, enfim, aí já são técnicos de 500 mil reais para cima. Outras opções jovens, que como eu disse, eu não apostaria agora em um nome jovem, porque o Paissandu precisa de um cara já cascudo. E isso eu vejo que é muito necessário. O Márcio Fernandes tem essa experiência, mas não vem de bons trabalhos recentes. Técnicos jovens que hoje estão livres. Fernando Seabra, treinador ex-Cruzeiro, estava até lá, até na última semana. Red Bull Bragantino também. O Caçapa, treinador ex-Botafogo e a futebol belga. O Fábio Matias esteve por último no Coritiba nesta Série B, também já passou pelo Botafogo. E o Cauã de Almeida, treinador também estava no América Mineiro. Ele, se eu não estiver enganado, tem menos de 40 anos de idade, dirigiu aí o Coelho nesta segunda divisão. Pode deixar a sua opinião, como seria o seu enredo daqui para frente, tá? Se compensa ou não trocar um técnico. Eu imagino sim. Paissandu, tendo esse próximo jogo em casa, tá? Não pode, tá? O Paissandu não pode nem sequer empatar. E tem que olhar também o ambiente. Como ele está? Eu não vejo que a culpa era só do Hélio dos Anjos. Também agora não é só a culpa do Márcio Fernandes. Só que, como eu falei, eu penso que é um técnico que o Paissandu errou ao contratar. E insistir nesse erro, esperar para ver o que vai dar. Talvez, por exemplo, ah, espera o jogo contra o CRB. Paissandu vai lá e perde. Espera o jogo contra a Chapecoense. Perde de novo. Aí, meu amigão, para você sair da zona de rebaixamento, faltando 7, 8 jogos, com 3 pontos para dentro do Z4, é muito mais complicado. Então, eu penso que, apesar de feio, você demitir um técnico com 4 jogos, com 5 jogos, que seja, é melhor você tentar algo diferente do que morrer abraçado com erro. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Ativar as notificações. Conferir o nosso canal de cortes. Tem também o meu canal do Goiás. Me chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E faça a sua aposta com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$1. Via Pix sem burocracia. Link no comentário fixal. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!